Ganhe R$ 10 com essa promoção, no cadastro e sem gastar nada. O Banco Digital Inter liberou uma nova promoção muito boa, onde você ganha R$ 10 de cashback simplesmente por se cadastrar no aplicativo pelo primeiro link e código do comentário fixado. E ainda pode ganhar mais R$ 10 por cada amigo indicado, limitado a R$ 1.000. Mas antes de saber mais detalhes sobre a promoção, não se esqueça de se inscrever no canal para receber outras promoções como essa, onde você pode ganhar dinheiro com aplicativos sem gastar nada, o Indique Ganhe e válido até o final de outubro. E o pagamento do cashback total, do cadastro e das indicações e feito até o dia 10 de novembro. E o cashback será válido até dia 10 de dezembro. E além de tudo isso, o Banco Digital Inter não tem nenhuma taxa de abertura da conta, ou para manter ela ativa. Possui cartão de crédito com cashback e possui ótimos investimentos. Mas como sempre, não esqueça de deixar o like no vídeo para ajudar o canal e compartilhar o vídeo com um amigo, para que ele também comece a ganhar dinheiro com aplicativos.